Olá, Tolkien Talkers! Hoje veremos o quão determinante foi uma folha na jornada da Comitiva do Anel. Sejam bem-vindos, meus amigos! O vídeo de hoje vai especialmente para o Cássio Rodrigues, Pedro Morelli e o Lucas Pedro. Não poderíamos ter uma playlist de flora sem falar da famosa erva do rei, de grande poder medicinal, que era quase desconhecido. Ao fim da Terceira Era, salvo aos Dúnedain. Mas antes de começarmos, vamos curtindo, compartilhando, se inscrevendo e ativando notificações para não perderem nenhum novo vídeo. Vamos então do começo. Vamos começar pela origem da palavra. Afelas é cíndere para afai, que tem o radical af, que quer dizer ease, comfort, heal, em inglês, no caso. E em português, basicamente, seria conforto, saúde, serenidade, com las, que quer dizer leaf, basicamente em português folha. Seria basicamente folha de cura, ou folha de conforto, ou folha de saúde. Mas a flor também tinha outros nomes. No alto élfico, ou quênia, seu nome era acea aránion. Acea, especificamente, quer dizer erva de cura. É literalmente o nome da planta afelas. E aránion, que quer dizer do rei. Seu significado, então, seria erva de cura do rei. E isso não foi esquecido pelos senhores na tradição de Gondor. Em Gondor, inclusive, ela era chamada de king's foil, que é a união da palavra king, do inglês, rei, com o termo foil, do francês antigo, que quer dizer folha. Logo, seria folha do rei, como é em nossa tradução. Nota-se que apenas em seu nome ela já mostra ser de grande importância. Só de uma planta ser chamada de folha do rei, já tem moral pra caramba, não é não? Mas o que realmente dá a ela toda essa importância. Vamos ver onde ela aparece na obra. Tolkien aparentemente a citou muito antes de escrever o próprio Senhor dos Anéis, mas nós vamos falar disso mais adiante. A primeira menção publicada mesmo foi no Senhor dos Anéis, logo em A Sociedade do Anel, quando Frodo é ferido pelo Nazgul, no topo do vento. Aragorn retorna de uma jornada e, da bolsa acoplada ao seu cinto, retirou as folhas longas de uma planta. Essas folhas, disse ele. Caminhei muito para encontrá-las, pois esta planta não nasce nas colinas sem vegetação. Mas nas moitas que ficam lá adiante, ao sul da estrada, consegui encontrá-la pelo cheiro das folhas. Esmagou uma folha nos dedos e ela emanou uma fragrância doce e pungente. Foi sorte tela encontrá-la, pois esta é uma planta medicinal que os homens do Oeste trouxeram para a Terra-média. Athelas é o nome que lhe davam e, atualmente, alguns pés crescem esparsos, perto dos lugares onde eles moraram ou acamparam antigamente. A planta não é conhecida no Norte, a não ser por alguns daqueles que vagam pelas terras ermas. Tem grandes poderes, mas sobre um ferimento como esse, sua eficácia pode ser pequena. Jogou as folhas na água fervente e banhou o ombro de Frodo. A fragrância do vapor era reconfortante e os que não estavam feridos sentiram suas mentes acalmadas e lúcidas. A erva também teve certo poder sobre o ferimento, pois Frodo sentiu que a dor e também a sensação de frio cediam. Mas a vida não voltou ao seu braço e ele não podia movê-lo ou levantar a mão. Logo aqui, Aragorn diz muito sobre a planta. Ele diz que ela não cresce em colinas sem vegetação e que a encontrou em algumas moitas ao sul da estrada. Ele ainda diz que foi sorte tê-la encontrado, pois atualmente cresce esparsa em locais onde os homens do oeste moravam antigamente. Aqui também somos introduzidos à deliciosa fragrância que ela soltava quando amassada e posta na água quente e que trouxe um vapor reconfortante. E os que não estavam feridos sentiram suas mentes acalmadas e lúcidas. Mas continuando, ele usa a erva novamente após a saída da comitiva de Moria, logo quando ele vai tratar dos ferimentos de Sam e Frodo. Ele abriu sua bolsa e retirou algumas folhas amareladas. Estão secas e perderam um pouco de seu poder de cura, disse ele. Mas ainda tenho aqui algumas folhas de Arthelas, que colhi no topo do vento. Amasse uma na água e limpe o ferimento e depois eu lhe faço matadura. E logo após a cena com o colete de Mithril de Frodo, dado a ele por Bilbo, temos o seguinte trecho. Aragorn banhou o ferimento com a água na qual a folha de Arthelas fora posta de infusão. E novamente, a fragrância pungente se espalhou no valezinho e os que se agacharam sobre a água fervente se sentiram reanimados e fortificados. Logo Frodo sentia que a dor ia cedendo e que sua respiração ia ficando mais fácil. Mas a aparição mais memorável da erva é no capítulo As Casas de Cura, em O Retorno do Rei. Aragorn entra na cidade após a Batalha de Pelennor, anônimo, e faz uso da planta para curar Faramir, Elwyn e Merry. O trecho por si só é muito grande para uma leitura completa aqui pra vocês, mas vou destacar os trechos relevantes para o nosso estudo. Primeiramente, vem a questão da tradição. Aragorn chama a Ioreth, que é funcionária das Casas de Cura, e pede por ervas de cura. Mas ela não sabia o que eram essas ervas, então ele a cita pelo nome. Também é chamada Folha do Rei, disse Aragorn. Talvez você a conheça por esse nome, pois assim as pessoas do campo a chamam nestes últimos tempos. — Ah, essa! — disse Ioreth. — Bem, se vossa senhoria tivesse mencionado esse nome primeiro, eu poderia ter lhe dito antes. Não, não temos nem um pouco, com certeza. Ora, nunca ouvi dizer que essa erva tivesse grandes poderes de cura. Na verdade, disse várias vezes a minhas irmãs quando a encontrávamos na floresta. Folha do Rei, dizia eu. Nome esquisito. E fico pensando o motivo desse nome, pois se eu fosse rei, teria plantas mais belas em meu jardim. Mas ela exala um cheiro doce quando é esmagada, não é mesmo? Se doce for a palavra certa. Talvez seja mais correto dizer saudável. A Eva em Gondor, ao fim da Terceira Era, era conhecida apenas pela sua fragrância, que trazia uma ótima sensação quando esmagada e posta na água quente. A negligência com a planta era tamanha, que nas Casas de Cura em Minas Tirith não haviam suprimentos dela. Absurdo! Então o mestre de ervas aparece e nos ensina mais sobre as antigas tradições. Ele cita as velhas rimas ditas pelos idosos, mesmo sem saber seu real significado. Vossa senhoria solicitou a Folha do Rei, como os rústicos a chamam, disse ele. Ou a Selaz na língua nobre, ou ainda para aqueles que conhecem um pouco da língua de Valenor. Eu a conheço, disse Aragorn. E não quero saber se você a chama de Ase-Aranion ou Folha do Rei, contando o que tenha um pouco. Desculpe-me, senhor, disse o homem. Percebo que é um mestre na tradição e não simplesmente um capitão de guerra. Mas, lamento, senhor, nós não guardamos essa coisa nas Casas de Cura, onde cuidamos apenas dos que estão gravemente enfermos ou feridos. Pois essa erva não possui nenhum poder que conheçamos, talvez apenas o de suavizar um ar pestilento ou afastar alguma aflição passageira. A não ser, é claro, que se dê importância às rimas de dias antigos, que as mulheres, como nossa boa Ioreth, ainda repetem sem entender, Quando o sopro negro desce e a sombra da morte cresce, e toda a luz se espaz, vem a Selaz, vem a Selaz. Vida dos que morrendo estão, que o rei detém em sua mão. Não passam de antigos versos mal feitos, receio eu. Deturpados da memória das velhas mulheres. O significado, se realmente existir algum, deixo para que o senhor o jude. Aqui temos uma baita lição sobre não ser leviano quando receber o ensinamento dos mais velhos, hein? Aqui também ficamos cientes de que a erva teria um certo poder ainda maior nas mãos do rei. Isso poderia ser pela descendência élfica da família real, ou algo assim, ou por descendência Númenoriana, que é de onde a planta veio, ou até por alguma outra razão que não conhecemos, ou por todas essas juntas. É mais um mistério que fica aí no ar. Inclusive, é nesse trecho que o rei começa a se revelar para o povo de Gondor. Isso é importante, pois a reclamação do trono não ocorre de maneira impositiva ou agressiva, mas sim através de uma maneira bastante nobre, cumprindo com uma velha rima passada de geração em geração na tradição do rei. Isso é lindo! Mas como seria então a Felaz em nosso mundo primário? Quando levamos em conta as características-chave da planta, que são crescer de maneira esparsa, diferente das plantas que vimos anteriormente, que cresciam em campos e ravinas, é uma erva com uma deliciosa fragrância, quando amassada ou posta em água quente, tem poderes medicinais latentes e é sempre verde, independente da estação do ano. Nós ficamos bastante sem opções, pois não conhecemos erva alguma contendo todas essas características juntas. Mas a mais próxima, em características como a forma como cresce ou habitar, a descrição das folhas e o uso medicinal seria a confrei, popularmente conhecida como a língua de vaca. Uma erva com longas folhas e muito utilizada para fins medicinais, inclusive para dores de cabeça, onde ela é bem amassada e passada sobre a testa do paciente. Olha que interessante! Podemos supor que essa possa ter sido a principal inspiração para a erva, e Tolkien meio que uniu suas características às de outras plantas. Por exemplo, a confrei não tem uma fragrância muito notável, quando amassada principalmente, e nem é sempre verde, pois ela morre durante o inverno. Já uma erva como a galféria, que também é uma erva medicinal, contém óleos que produzem uma boa fragrância quando a folha é amassada ou ela é posta em água quente também. E também permanecem verdes por todo o ano. Mas, pela imagem, nós podemos ver que nada tem a ver com a erva descrita na obra. E isso, inclusive, anula a representação da erva nos filmes do Peter Jackson, onde ela é um pequeno aglomerado de pequenas folhas e flores, parecendo um matinho, na verdade. Agora, algumas curiosidades sobre essa planta. É interessante como o cheiro da erva é diferente e específico dependendo do indivíduo que está sendo tratado por ela, no trecho onde Aragorn trata de Faramera. A fragrância que atingiu cada um era como uma lembrança de manhãs orvalhadas, de sol sem sombras em alguma terra cujo próprio mundo de beleza primaveril é apenas uma memória fugidia. Agora, quando ele vai tratar de Elwyn, mais uma vez, Aragorn esmagou duas folhas de Athelas e as jogou na água fumegante. Banhou então a testa da enferma com a infusão, como também o braço esquerdo, gelado e imóvel sobre a coberta. Logo adiante, todos os circunstantes tiveram a impressão de que, à medida que a doce influência da erva se espalhava pelo quarto, um vento penetrante soprava através da janela, sem trazer fragrância alguma, mas era um ar inteiramente fresco, limpo e jovem, como se nunca tivesse sido inspirado por qualquer criatura viva e tivesse acabado de sair diretamente de montanhas cheias de neve, altas sob uma abóbada de estrelas ou de praias de prata distantes, banhadas por mares de espuma. E pela terceira vez, agora no quarto de Mary, e quando a fragrância de Athelas se espalhou pelo quarto, como o aroma de pomares e de urzais ao sol, cheio de abelhas, de repente Mary acordou e disse, estou com fome. Que horas são? É interessante, pois pode ser que isso signifique que a flor reaja de maneiras diferentes, de pessoa pra pessoa? Sim, mas de qualquer forma é algo que nunca é explorado a fundo realmente. Mas fica aí essa informação extremamente curiosa e intrigante. Outra curiosidade envolve exatamente o que eu disse anteriormente sobre Tolkien já ter pensado nessa planta muito antes de ter escrito O Senhor dos Anéis. Pois há um trecho em Acredite, na Balada de Lathian, que aparentemente fala dessa erva. Não é nada em hipótese alguma conclusivo. Mas antes de tudo, considere que a Balada de Lathian foi escrita entre 1925 e 1931. Esse trecho foi traduzido pelo mestre Ronald Kirmsi e está no livro Beren e Lúthian. O trecho é o seguinte. Ele ocorre logo após o ataque de Kelegorm e Kurufin a Beren e Lúthian, onde Juan abandona o serviço de Kelegorm e vai servir a Lúthian. O trecho diz assim. Vem Juan com folha de cura, mui poderosa erva pura, que nas clareiras na barranca cresce com folha larga e branca. Com elas cura o ferimento, Lúthian murmura no momento. Canto das elfas que estanca, delas cantando em vida franca, de guerras e armas tece a teia. Esse trecho também saiu meio que em prosa no Silmarillion publicado no capítulo de Beren e Lúthian, onde Juan também traz ervas de cura para ajudar a curar o ferimento de Beren. O que acontece é que em As Baladas de Beleriand, livro 3 da história da Terra-média, Christopher citou em uma nota de comentário que o próprio Tolkien escreveu a Felaz ao lado desse trecho no manuscrito original da Balada de Lathian. Então podemos supor que Tolkien pensou, sim, nessa planta muito antes do Senhor dos Anéis, durante a concepção da lenda de Beren e Lúthian, mas que esse pensamento amadureceu mesmo apenas após escrever O Senhor dos Anéis. Pela descrição da planta que Juan traz, ela é, de certa forma, é inegável que seja, que se trata da planta Athelas, ou de outra planta com similaridades enormes a Athelas. Mas como tudo em nossos estudos sobre a obra de Tolkien, se não foi legitimamente afirmado em nenhum local, não podemos definir como conclusivo. Mas fica aí esse adendo que é bastante interessante. Interessante também, pegando um gancho com o maior de todos os mitos, que é o mito da obra sagrada, toda essa questão do rei retornado, que traz pessoas de situações aparentemente incuráveis de volta à vida, é um dos grandes traços de Cristo que a Aragorn carrega, assim como outros personagens de Tolkien também carregam. É muito interessante e esse é um dos pontos onde esses fatores são bastante evidentes. Outra curiosidade é que o fato dela ter um nome na língua de Valinor, o Quenya, pode ser um indicativo de que a flor possa ter vindo de Valinor no princípio. O próprio mestre de ervas das Casas de Cura cita como a forma de se chamar a planta no idioma de Valinor, o Quenya. Mas não podemos certamente confirmar isso. Pode ser que ela tenha vindo para a Terra-média através de Ponente e para Ponente através de Valinor. Mas essa é uma informação que está em mistério e provavelmente não teremos solução para ela. Sumarizando então o nosso estudo de hoje, nós conhecemos mais sobre a Folha do Rei, nobre sobre os Homens do Oeste, por pouco esquecidos da cultura de Gondor ao fim da Terceira Era. Vimos como ela, mesmo que de forma discreta, foi determinante para a jornada da comitiva, principalmente para Frodo e Aragorn. E ao fim da jornada tirou Faramir, Elwyn e Merry de sérios apuros. Vimos também como ela é um belo ponto de conexão da obra de Tolkien com a obra sagrada, e também como a planta poderia ter sido imaginada por Tolkien muito, mas muito antes de ter sido escrito O Senhor dos Anéis. Tudo isso é muito bonito, não é não? Então, meus amigos, por hoje o nosso estudo fica por aqui. Mais uma vez agradeço. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva, compartilhe, ative notificações e curta a nossa página e nossa fanpage no Facebook. Se junte ao nosso grupo de discussões, o Dragão Verde. E por hoje é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!